E aí pessoal, dois assuntos interessantes. Um, o time base que finalmente vai poder jogar na volta ao futebol. E outro, eu não gosto muito de falar, mas relaciona-se a um jogador da base do Grêmio que deve estar fora dos planos, deve ser emprestado, deve ser colocado como moeda de troca, que vai ser com certeza a grande tônica do mercado do futebol no retorno, principalmente em razão de toda essa dificuldade financeira que os clubes vão enfrentar em razão da pandemia do coronavírus. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, dê joinha, inscreva-se, aperta os botãozinhos aí e vem com a gente. Time base, nós vamos falar primeiro do jovem jogador. O Grêmio tem um jogador da base que era tido em altíssima conta e que acho que perdeu espaço. E não só perdeu espaço, perdeu também a expectativa que as pessoas tinham em relação a ele. E eu me refiro a Patrick. Patrick é um jogador que deve ser colocado na lista desses atletas que vão tentar virar moeda de troca pro Grêmio ali no futuro pra tentar remover algumas situações que o Grêmio precisa tentar compor no grupo. Essa não é uma situação muito boa. E eu quero colocar pra vocês um ponto que me parece importante na discussão do Patrick. Por quê? Porque o Patrick, ele surge junto com o GPR, era tido em altíssima conta, mas já entra num Grêmio não tão organizado. Cês lembram que o Grêmio organizado consagrou jogadores médios, como o Jailson, como o Pedro Rocha. Não eram excepcionais jogadores, mas entraram num processo de um time organizado. E quando o Patrick surge, ele já não surge nesse grande time. Ele já surge num time que se amarra um pouco do ponto de vista tático. E isso o Grêmio deveria botar e fazer valer. O Grêmio tem que entender o real problema, que não é o Patrick. O Grêmio já fez isso com o Luan, o Grêmio, de certa forma, vai fazer isso com o GPR. Ou entra e resolve, ou vira também uma situação de dúvida. Me parece que o Grêmio erra nessa avaliação. Essa não é uma avaliação correta. Porque esse jogador é um jogador de talento, tido em alta conta nas categorias de base. Nós sabemos que às vezes eles não vingam. Aí o Lincoln, que também chegou e não jogou. Tem casos assim. Só que é preciso sempre compreender por que as coisas não estão dando certo pra alguns jogadores. No caso do Patrick, me parece que ele deveria ter mais oportunidade. Sobretudo também quando o time se reorganizar, o time estiver mais forte. Mas não é o que parece. Essa não é a tendência do momento. A tendência do momento é que o Patrick seja colocado aí numa lista de trocas. Assim como o André, assim como o Júlio César, assim como talvez o Luciano entre nessa lista. Se o Grêmio conseguir mais um camisa 9 aí pra compor o seu grupo. Essa é uma realidade que não é legal, mas que a gente também precisa vir aqui e colocar. O outro assunto diz respeito ao time base do Grêmio. Finalmente, no retorno ao futebol, todos estarão à disposição. E o Grêmio vai poder dizer o seguinte. Está aí o time que eu projetei. Está aí o time que eu quis pra essa temporada. E aí a gente pode escalar junto. Ninguém discute o goleiro Vanderlei. Ninguém discute o Vitor Ferraz. Lembrando que o Léo Gomes está de volta. Mas o Léo Gomes também deve entrar na lista de troca. Porque o Grêmio gostou da contratação dos dois laterais. Seja do Vitor Ferraz, seja do Arejuela. E aí eu acho que o Léo Gomes entra como terceira opção ali. Talvez vire também uma moeda de troca pro Grêmio. Jeromel Eccanman é indiscutível. Mesmo tendo o David Braz, mesmo tendo o Paulo Miranda. Os dois zagueiros são fundamentais. No lado esquerdo, Caio Henrique. E aí o Grêmio tem a zaga. Vitor Ferraz, Caio Henrique dos lados. E Jeromel Eccanman por dentro. No meio campo do Grêmio, se encaminha pra Lucas Silva, que não foi contratado pra ser titular, mas virou titular. Matheus Henrique e Jean Pierre. E Jean Pierre. E dos lados do campo, a tendência é, com o tempo, Pepe e Everton. E na frente, o Diego Souza. Esse é o time planejado pro Grêmio, sobretudo depois daquele princípio de temporada. Esse é o Grêmio que nós vamos querer ver. Esse é o Grêmio que todos se encantam ao ver. Lembrando que esse Grêmio tem Caio Henrique, que é jovem. Matheus Henrique, que é jovem. Jean Pierre, que é jovem. Pepe, que é jovem. E Everton, que é jovem. O Grêmio tem um time, sim, muito forte. E em cima desse poderio todo, é que nós vamos conseguir entender o tamanho da temporada tricolor. Ao mesmo tempo que a gente veio aqui pra falar com tristeza da possibilidade de Patrick deixar o Grêmio, a gente tem que falar com alegria da utilização desses jogadores. Que o Grêmio se acerte. Que o Grêmio se acerte taticamente. Porque o retorno do futebol vai ser de jogo quarta e domingo. E o Grêmio vai precisar de muitos bons jogadores. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Venha pra cá. Faça parte desse time. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.